A unidade móvel de cultura do SESI foi instalada nesta semana em Palmas. A programação foi preparada para o aniversário do município. Nós estamos então esta semana comemorando o aniversário do nosso município. São 144 anos para ser comemorado com muita cultura. E já está estacionado ali na lateral do Centro Cultural esta unidade móvel, que terá várias apresentações, vários eventos culturais, sempre às 19h, com arte circense, com dança, com música. E o nosso palmense é o convidado especial para prestigiar esse grande evento. A unidade está instalada ao lado do Centro Cultural Dom Agostinho José Sertori. As atividades que seguem até o dia 14 de abril são totalmente gratuitas. O objetivo é de fomentar a cultura, de levar a cultura a acessibilizar para toda a população. Então toda a família pode vir, pode curtir, como eu falei, é gratuito. E nós vamos aí divulgar essas ações para que todos possam participar. Após a programação em Palmas, a unidade móvel de cultura do SESI segue para outros municípios. Esse circuito vai passar também pelas cidades de Palmas, Turvo, Rio Branco do Sul e Itaperu Sul. É um projeto viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pelas indústrias Alcaste, Ibema e Votorantim. E claro, com o apoio e a superparceria dos municípios, do Departamento de Cultura e das Secretarias de Cultura.